Salve, gordinhas e gordinhas da família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo! Tudo bom? Tudo bom! Galera, antes de mais nada, a gente vai deixando aquele grande like que é muito importante e qual que é a palavrinha, mas dessa vez agora com o hashtag? Então, a hashtag é comida, porque comida é vida! E nem esperar outra coisa dela, né gente? E por favor também compartilha esse vídeo, porque ajuda muito o canal! As redes sociais estão aparecendo aí, os links estão na descrição, porque a gente faz o quê? Lives com muita frequência, no Facebook e no Instagram! Hummm, delícia! E se você é novo, se inscreve no botão de vermelho aí embaixo e ative aquele sininho show de bola para receber os vídeos, né? Sim! É, então gente, hoje é dia de gravar, você é vlog! Vlog! É, às vezes sou meio louco mesmo! Dá vontade de fugir de você, você é muito louco! É mesmo? Então fode, pode correr! Não dá! Provavelmente, galera, vocês já assistiram esse vídeo que saiu na quarta-feira, um seu vlogzinho que a gente vai gravar hoje aqui, né? E vai ser bem interessante, né gordinha? Sim! É, bem louco, né? Igual você! E você recebeu uma mensagem lá do médico, basicamente, sobre o exame? Sim! O que foi? Ah, ele deixou um recado no meu celular dizendo, basicamente, que o ecocardiograma mostrou que está tudo absolutamente, completamente normal e não tem, assim, nenhum problema no meu coração, pelo que ele viu no ecocardiograma. E ele falou que vai ligar amanhã, uma coisa assim, não é? Não! Ou vai mandar mensagem falando com... Ele falou que amanhã ele vai receber mais resultado, não entendi muito bem essa parte, mas tem mais resultado para chegar. Mas, ele já pensa que está tudo certo, está tudo tranquilo. E, tipo, eu sei que parece estranho, né? Porque você que tem esse tipo de problema pensa, nossa, uma notícia boa dessa seria muito agradável. Mas, na verdade, não é. Tipo, eu não quero ter um problema, mas, obviamente, eu tenho algum problema. Então, eu fico muito frustrada quando nenhum teste demonstra qual o problema, qual a raiz desses sintomas. Eu gostaria que o que eu tenho aparecesse em algum exame, em alguma imagem, para eles apontarem o dedo e falarem, é isso, e tem tal remédio para isso, e você vai ficar bem, entendeu? Em vez de falarem, ah, você não tem nada, e você está desmanhando, e é normal, sabe? Tem um lado positivo nisso, porque não é no coração, né? Assim, o seu coração vai ficar feliz com comidas. Exato. 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 Né? Mas, a gente desde o começo já imaginava que era para ir no neuro. Só que a gente tinha que ir nesse médico, porque as emergências, quando lá a be desmanhou, mandou para um cardiologista. Sim, eles fizeram Não uma imagem de ressonância magnética Mas é um exame bem parecido com essa Com essa imagem E Eles falaram que não tinha nenhum Sinal de epilepsia Ou algum transtorno assim No meu cérebro, nessas imagens que tiraram Do meu cérebro Só que eu penso assim, tipo Eles não são especialistas? Não são especialistas e é um exame só, entendeu? E pra determinar se tem um problema No meu coração é só fazer um monte de exames Porque não podem fazer um monte no meu cérebro Pra ver se tem algo no meu cérebro Mas galera, fiquem tranquilos Que depois desses exames a gente já vai marcar Esse neurologista pra ela Especialista nisso E vamos com certeza achar Eu creio que vai ser lá que a gente vai achar alguma coisa E não só isso Se eu tiver 5 pivado vagal igual falara Isso é um tipo de disfunção Autonômica E tem uma clínica de especialistas Em disfunções autonômicas Aqui em Nashville Num hospital bem famoso Chamado de Vanderbilt Isso Pra ser um paciente deles Você tem que ser encaminhado pra lá Pelo seu cardiologista Então na próxima consulta Com o meu cardiologista Eu pretendo falar pra ele Olha, eu quero entrar nessa clínica Quero ser paciente deles Porque eles são especialistas em problemas Como 5 pivado vagal Ou se for hipotensão ortoestática Outra coisa qualquer Eles são especialistas em hipotensão ortoestática 5 pivado vagal E todos os tipos de transtornos Que causam desmaios Provavelmente até epilepsia Eles podem encontrar alguma coisa lá Eles não são especialistas em epilepsia Porque não são Neurolo... Neurolo... Ih, travou Neurologista Isso Mas fiquem tranquilos Que sim A gente vai procurar em breve Mesmo que ela vá pra esse Vanderbilt aí Pra... Pros profissionais que são especialistas Desse vaso vagal Essas coisas dela aí Que ela falou Eles são especialistas De disfunções autonômicas E 5 pivado vagal Fica dentro dessa categoria de doenças Entenderam? E mesmo assim A gente vai procurar um neurologista Especialista nisso Certo? É nóis Você tá com fomita E a gente tem que gravar o vídeo Sim Se você quer ver meus exercícios Segue aí no Instagram Arroba o Casal América, né? Sim, toda noite você posta Atualizações Ahm... Né? Tem uma boa palavra aqui Da tristeza É Entendi Mas, gordinha O peso tá legal, hein? É? Você viu hoje? É! Ai, como eu tô animado O que tá aqui é o motorista? É o motoristão Hã? Quase atropelou meu pé agora É Merecido Né? Você é um chato Galera A gente saiu lá do... O Abbi já tá com a máquina ali A gente vai mostrar em casa pra vocês É que a gente vem passar rapidinho aqui no... No Kroger Pra pegar algumas coisas que a gente precisa E talvez achar algumas coisas pra gravar mais Se é a prova pra vocês Então... Eu não sei Só sei que a gente precisa comprar alguma coisa Tá aqui uma sortinha Escolheta aí Né? É, meus amigos Já estamos aqui E olha só Tá comendo Quem fez esse macanão com carne moída, hein? O Marklin Aprendi mais uma coisa, né, Codinha? Sim Parabéns, amor Tá bom, pelo menos? Vamos ver Vou provar aqui Esse meu lá É, eu fiz ontem E deixei na gelada Pra já ter coisa feita, né? Tá bom, hein? Meu, ele era o meu ou o seu? Depende do nível de fome Ah, entendi A gordinha ainda está usando aquela máquina Tá? Ela vai tirar daqui alguns minutos E aí a gente vai mostrar o aparelho todinho que ela estava usando E sim, ela usou durante 48 horas E vamos explicar, né? Não dá pra falar, né? Não dá pra falar, né, Muda Caché? Não Tá tão ruim assim E sério, ela vai falar pra vocês, tipo Se foi ruim dormir com aquilo O que tinha que fazer se soltasse E outras coisas mais E qual vai ser as coisas que vão acontecer daqui pra frente Era complicado Porque eu acho que eu dormi com o Robocop do meu lado Né? Hashtag Ab Robocop Amor? Amor? Melô? Olá Funcionou mesmo Galera, a gente A Abby já tirou a máquina, a gente vai mostrar pra vocês Eu vou tirar tudo aqui Do meu peito, ao vivo Pra eles verem um tudinho, posso? Não, 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 não Mas antes eu tenho que mostrar pra vocês, muita gente viu as lives Nossas no Facebook e no Instagram e perguntou o que Que tinha uma faixa branca na mão Lembra? Que eu tinha algo aqui protegendo isso Ah sim, sim, sim É que infelizmente galera, eu virei o Cara doméstico, né Ajudando a Abby e tudo mais E eu tava lavando um copo e olha só O copo quebrou Na minha mão Então aconteceu um desastre Então, é uma máquina assim Essa parte já mostramos É, tá desligada agora porque já acabou As 48 horas, né Exato Tem uma telinha e a enfermeira usou esses botões Para programar tudo Na tela tava aparecendo o horário atual E as horas voltando até acabar o exame Uma pergunta Apitava? Quando você tinha os desmaios ou alguma coisa? Não fazia barulho Nós não tínhamos que apertar nenhum botão E sim anotar tudo num papel especial que eles nos deram Essas coisinhas, ó Ficavam cada uma com a sua cor, tá vendo? Vermelho Branco Cinza Verde E marrom E marrom O que nós vamos fazer é Esses adesivos Primeiro, esses adesivos Estavam colados no meu peito Aqui 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 E aqui Lembrando que a Abby teve que ficar dois dias aí sem tomar banho Ou seja, virou um cascão da turma da Mônica Enfim Nós recebemos três adesivos extras Se usou um só, né? Sim Porque se saísse um adesivo Porque eu suei Ou porque eu me mexi Ou algo assim Eu tinha que colocar outro no mesmo lugar E conectar o mesmo cabo com aquele adesivo Tá, e se acontecesse isso aqui, ó? Se saísse o adesivo eu tinha que anotar Se acontecesse isso Eu simplesmente tinha que pôr de volta E anotar O horário, certo? O horário E Também tinha instruções num papel Do que fazer se saísse mais de um cabo ao mesmo tempo Pra devolver isso Nós temos que tirar os adesivos Que é tipo assim Sim, igual a gente tá fazendo agora aqui, ó Que vai tudo pro lixo Aí só deixa eu mostrar pra vocês Né? Sim Nós vamos jogar fora os adesivos Nossa, tá grudento isso aqui Aí Sim Tem um gelzinho Hein? Hum Isso Que é meio ruim É, meio ruim Ah, não gosto dessas coisas, sabe? 200 Hum! Tem esses fios e tudo mais E nós vamos desenvolver tudo isso Junto com o diário que me deram O papel E... Que anotamos também os esmais O horário que ela tinha os esmais O horário que ela tinha as tonturas Isso mesmo Isso mesmo Vamos desenvolver tudo isso Dentro de um saco de plástico Amanhã À tarde Eles vão demorar Provavelmente duas semanas Pra ler Os dados que tem nessa máquina E aí depois de duas semanas A gente passa informações pra vocês Do que falaram Exato A minha experiência usando essa máquina Foi bem interessante Além das piadas De me sentir como um robocop Tem como um cascãozinho também, né? É, isso Enfim Ah, eu não gostei muito Porque eu senti que eu não podia me mexer direito Era chato usar isso com roupas E ter tipo algo assim Grande Sim, uma pergunta Atrapalhou muito pra dormir? Ah, atrapalhou só um pouco Porque eu não podia deitar assim Com a barriga pra baixo Porque... Que tu é acostumada, né? É, eu não me senti tão assim Confortável Mas eu ontem uma noite eu me acostumei mais A primeira noite foi mais difícil Ontem foi mais fácil Depois disso você vai ter uma consulta com ele, certo? Como médico, sim E aí a gente vai ver o que ele vai falar Você vai falar que não tem nada A gente vai pedir Como a gente falou aí no vídeo pra vocês Que tem que marcar o neurologista pra ela Uma consulta também lá na Vanda e Bilt Que a gente falou no vídeo também E ver o que vai rolar, né? Porque não dá pra ficar assim Eu tô muito cansada de não poder fazer as coisas Assim, tem esse problema É muito chato mesmo Ela não gosta de ver eu tá fazendo tudo, sabe? Tipo, eu também não gostaria Eu ia me sentir mal, sabe? Eu me sinto muito mal Mas é bom fazer Porque eu aprendi muita coisa, viu? É, você aprendeu a cozinhar Lavar roupa Você não sabe cozinhar muito bem, né? Mas você consegue sobreviver Vocês repararam aí, né? Zoeira Só pra avisar que ela comeu dois pratos Ela não comeu um só É verdade Mas é isso, galera Vamos aguardar os próximos episódios Quarta-feira agora deve sair um CA prova Que a gente gravou De uma coisinha diferente Que a gente comprou E sexta-feira mais um resuminho Pra vocês provavelmente Ou um CA vlog Se não tiver nada pra gravar de resumo Né? Do vlog diário Se gostou Deixa aquele grande like Compartilha Comenta Se inscreve aqui no logozinho Que a gente tá rumo a 30 mil inscritos Estão aparecendo os dois últimos vídeos aí na tela Por favor, vão lá Assistam e deixam um grande like E não se esqueçam Do sininho Por favor Porque só assim vocês vão receber os próximos vídeos Tá bom? Redes sociais Estão na descrição Segue lá Que a gente tem feito muita coisa por lá também Demorou? Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E Tchau Meu Deus Taos Tchau Tchau Tchau